A corrida armamentista está em disparada e todos os anos, trilhões e trilhões e trilhões de dólares são gastos no mundo todo em investimentos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de armas militares. E por mais que seja difícil para nós imaginar como as armas podem evoluir, além do que já são, cada mínimo detalhe ou aumento de precisão muda muita coisa e pode virar o jogo quando se trata de ganhar ou perder uma guerra. Além disso, os equipamentos que antes faziam parte apenas da ficção parecem estar ganhando o seu espaço em nosso mundo rapidamente e pensando nisso resolvemos trazer cinco das armas modernas mais arrepiantes que existem. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Boko, o sétimo filho. E você está prestes a descobrir algumas das armas mais curiosas e assustadoras do nosso tempo. Avangard Considerada uma revolução tecnológica na indústria militar, os mísseis hipersônicos Avangard foram divulgados em março de 2018 durante um discurso feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Depois que o projeto foi apresentado, pouco mais de um ano se passou até que o equipamento realmente fosse declarado como disponível para uso e, com isso, novas preocupações surgiram. Tratado pelo próprio presidente como sendo uma arma praticamente invencível, o Avangard é a primeira arma hipersônica do mundo. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Segundo as informações que foram liberadas a seu respeito, esse míssel consegue voar a uma velocidade de 342 metros por segundo, sendo equivalente a 27 vezes a velocidade do Sol. Dá pra acreditar. Além disso, como se a sua velocidade exorbitante não fosse o bastante, a arma ainda é capaz de executar mudanças de direção acentuadas na atmosfera, o que a torna ainda mais preocupante. Isso porque, no geral, apesar de também serem catastróficos, os mísseis comuns têm uma velocidade consideravelmente inferior e costumam seguir uma rota previsível, fazendo com que possam ser interceptados no ar. O fato é que, se tratando do Avangard, as coisas ficam infinitamente mais difíceis. E acredite, as novidades não param por aí. Aparentemente, o Avangard foi desenvolvido para suportar uma arma nuclear de até 2 megatons. Lembrando que a bomba catastrófica que atingiu Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial era de 15 quilotons, aproximadamente 100 vezes mais fraca do que a potência que pode ser usada nesse míssil. Você sonha em morar fora do Brasil? Seja pedindo sua dupla cidadania por direito de algum outro país, ou então tirando o seu green card e podendo viver legalmente nos Estados Unidos? Então, saiba que existem especialistas que podem te assessorar nessa hora. O Escritório Toledo e Advogados Associados pode te ajudar não só a tirar o seu visto, mas também te auxilia a encontrar as melhores oportunidades de investimento no exterior. Assim, você pode migrar com toda a papelada certa e a garantia de que tenha alguém te auxiliando em todos os novos passos da sua vida, dessa nova fase importante para você. O link do canal deles, assim como o contato para você tirar as suas dúvidas pelo WhatsApp, está aqui na descrição deste vídeo. Javelin Disponibilizada para a Ucrânia por meio de transações feitas com os Estados Unidos, o Javelin tem sido uma das maiores forças ofensivas do país contra o seu rival, a Rússia. E, bom, as razões para isso são diversas. De acordo com as informações que encontramos ao seu respeito, esse míssil portátil, que ficou conhecido como Javelin, é consideravelmente compacto, podendo ser manuseado por dois ou até mesmo um soldado. Além disso, o seu alcance é de 2.500 metros, uma distância surpreendente. O grande fato é que mesmo com todo esse poder de disparo, o Javelin ainda consegue ser lançado diretamente do ombro do soldado que o porta, sem a necessidade de um suporte mais robusto. Ainda assim, caso seja a sua intenção, eles também podem ser acoplados, tanto em um tripé apropriado, quanto em um veículo blindado. Mas acredite, não para por aí. Aparentemente, essa arma ainda conta com uma unidade de lançamento de comando, que permite a fixação de um alvo para o ataque, antes do lançamento. Além de um rastreador infravermelho, que facilita ainda mais o direcionamento ao seu alvo. Tudo isso sem falar no seu tiro direto, que pode ser feito rapidamente pelo soldado, fazendo com que o míssil seja lançado automaticamente para o local mirado, de forma linear, em menos de 30 segundos, e com uma recarga de menos de 20 segundos. Geralmente, essa arma é utilizada para a destruição de edifícios, bunkers, tanques, helicópteros que estão voando baixo e até mesmo um conglomerado de soldados da tropa inimiga. E seu poder é tanto que, com a atual tecnologia, o Javelin já consegue destruir qualquer tanque de batalha disponível em todo o mundo. Policiais e soldados correm risco de vida em cada instante do seu trabalho. E cuidar dos danos gerados nessas pessoas, sejam eles físicos ou mentais, sempre foi uma preocupação a se debater. Mas e se existisse uma solução para isso? Será que máquinas seriam mais úteis e mais seguras para os militares? Bom, seja qual for a sua opinião a respeito disso, os Estados Unidos aprovaram a utilização de robôs militares para serem usados em operações de riscos. E um deles acabou ficando conhecido como Ramotech F5A. Confirmado mais especificamente pelo Departamento de Polícia de São Francisco, nos Estados Unidos, em uma divulgação de 2022, já é possível fazer uso dos robôs militares potencialmente letais durante operações de segurança pública contra ameaças externas. Desde a aprovação, esses robôs passaram a poder ser acoplados com armas de fogo e até mesmo cargas explosivas. E acredite, isso não está mais só na teoria. Segundo o que foi informado, o Departamento de Polícia de São Francisco já conta com 17 robôs do modelo Ramotech F5A, sendo que 12 deles estão em pleno funcionamento. Até o momento, a intenção é que seu uso fique restrito para os casos em que o risco de perda de vidas, seja elas policiais ou civis, seja eminente. E apesar de poder ser utilizado de forma efetiva e positiva no salvamento de vidas, eu não consigo parar de pensar que estamos entrando em um episódio de Black Mirror. Agente VX Apesar de ter um histórico relativamente antigo, com um acidente envolvendo o agente nervoso VX no Japão no ano de 1969, deixando 23 soldados e um civil feridos, essa substância acabou merecendo o seu lugar em nossa lista graças a um caso recente que nos lembrou do seu perigo. Usado para matar o meio-irmão de Kim Jong-un, o líder norte-coreano, o agente VX é um composto extremamente tóxico, que já foi classificado como uma arma de destruição em massa pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O caso aconteceu no início de 2017, no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, e bastou um pouco da substância tóxica para levar Kim Jong-un, de 45 anos, a óbito. Mas afinal, o que é o agente VX? Considerado o mais potente agente químico de guerra conhecido até hoje, o agente VX consegue ser 100 vezes mais forte do que o gás sarin, também utilizado como arma em outros momentos da história, inclusive o Vietnã. O fato é que, caso você ainda não tenha entendido a proporção do seu poder, basta que 0,01 grama do produto caia na pele de uma pessoa para matá-la. Ou seja, você morre sem nem vir. E acredite, essas informações foram liberadas por um especialista em armas do Instituto de Pesquisa Rand Corporation dos Estados Unidos. Agora, será que você consegue imaginar toda a proporção catastrófica desse agente? Além disso, as preocupações não param por aí. Segundo as suas especificações, o produto é um líquido límpido, de coloração âmbar, oleoso, insípido e inodoro, fazendo com que a sua detecção seja extremamente difícil. A sua ação funciona penetrando na pele e interrompendo a transmissão dos seus impulsos nervosos, que logo geram uma convulsão muscular e, consequentemente, uma asfixia e parada cardíaca, que se tornam as responsáveis pelo seu óbito. Tudo isso com uma única gota. É realmente até difícil de acreditar. No geral, esse produto pode ser usado em spray ou vapor, quando se trata de uma arma química, sendo também um ativo contaminante para água, alimentos e produtos agrícolas. Afinal, a sua absorção também pode acontecer por inalação, ingestão ou através do contato com os olhos. E caso você tenha a sorte de não entrar em contato com a gota inteira, ainda poderá sofrer com dores oculares, visão turva, sonolência e vômito. B-2 Spirit Considerado o avião mais caro da história, o bombardeiro Northrop Grandman B-2 Spirit é o que podemos chamar de avião invisível. Mas, calma aí que eu já vou explicar para você. Apesar de poder ser visto a olho nu, esse avião é completamente irrefutavelmente invisível para os radares, que é o que realmente interessa. Com uma aparência meio futurística, que lembra o que imaginamos de uma nave extraterrestre, o B-2 Spirit foi criado há mais de 30 anos atrás e continua sendo revolucionário para o âmbito militar. Ainda assim, o seu custo excessivo fez com que apenas 21 unidades fossem produzidas, já que cada uma delas teve o custo de 2,1 bilhões de dólares, o equivalente a 10,9 bilhões de reais. E até hoje é o único capaz de se manter invisível aos radares, podendo se aproximar até do seu alvo sem que qualquer arma de defesa o intercepte. Mas, que perigos ele pode trazer, além de chegar sorrateiro até a base do seu inimigo? Segundo os dados liberados sobre ele, o B-2 Spirit pode alcançar 11,1 mil quilômetros, sem a necessidade de reabastecer ou 18,5 mil quilômetros com o reabastecimento em voo, dando a ele um alcance surpreendente. Além disso, ele conta com uma capacidade de carga de 20 toneladas. Dessa forma, ele pode lançar até 80 bombas MK-82 de 230 quilos e 16 bombas nucleares B-83 de 1.100 quilos. Pelo que se sabe, o B-2 Spirit já participou de vários conflitos militares, incluindo no Afeganistão e no Iraque. E dentro desses mais de 30 anos, apenas uma de suas naves foi perdida, fazendo com que 20 dos bombardeiros ainda estejam ativos, sendo que, por mais chocante que possa parecer, o avião perdido não foi destruído em combate. Aparentemente, ele caiu logo após o seu lançamento da base aérea em Guam, no ano de 2008, graças a uma falha nos sensores que foi causada pela tempestade. Como podemos ver, a corrida armamentista militar não para. E o presente está marcado de armas extremamente preocupantes e assustadoras. No final das contas, só podemos esperar que uma nova guerra mundial não se inicie. Mas, afinal, você sabia da existência de algumas dessas armas? E me diz aqui, nos comentários, o que seria do mundo se toda essa grana fosse para a educação? Não esqueça o cachorrinho de rua. Até o próximo vídeo.